Música Senhoras e senhores, vamos ao anúncio oficial dos atletas E o começo no quadro, azul, metro e 68, 27 anos, sessão, 123 estilos Em seu cartel, amador, estreante da equipe, ensaio de anúncio A chegada de praia do paparista, ele é Barretes, Leque Leque E o acabei da roda, sejam as atversas, o Eduardo Webber Um dia, 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 um dia E você, um dia, 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 um dia Senhoras e senhores, a thrilledé, mostrafos É isso aí amantes do MMA MMA nacional, você que está ligadinho na TV Nocaute, começamos aqui o Batalha MMA Championship edição de número 9 aqui no ginásio Bosque da Saúde, luta amadora entre Alex Lec Lec contra Gustavo Mota na categoria pesado, comentários aqui de Edson Rodrigues, daqui a pouquinho a luta já começa no centro do cage os lutadores já se posicionando ali o Lec Lec vai tentando chutar o Gustavão, Lec Lec da cidade de Bragança Paulista, da equipe Inside Diego Gaúcho, ele que está com as luvas azuis ali e o Gustavo Mota da Tie Unity aqui da capital paulista com as luvas vermelhas, e aí o Lec Lec vai tentando desferir golpes contra o Gustavo Mota, e você vai nos acompanhando aí na TV Nocaute mais um MMA aqui na edição número 9 do Batalha MMA Championship eu Anderson Almeida e Edson Rodrigues nos comentários para você numa noite eletrizante que começa com muita pancadaria Edson Rodrigues São dois atletas da trocação o Lec Lec já tem uma escola aí do Muay Thai, assim como o Gustavo Mota, o Lec Lec inclusive recentemente estava atuando no Muay Thai, há pouco tempo em Bragança Paulista, no evento do seu mestre do Munir Adriano, então é um atleta que é da trocação, assim como o Gustavo por isso que a gente está vendo aí, apesar de ser amador os atletas com um bom nível de trocação, né Anderson? Os atletas não se esconderem, um bom jogo de trocação, sempre com combinações, então é uma luta que mesmo sendo amadora vai ser muito boa como está sendo até agora É isso aí, olha lá o Alex vem tentando golpear o Gustavão que vai se guardando ali vai tentando segurar ali o Lec Lec vai tentando entrar no raio de ação e vai conseguindo com bons golpes, direto que entra agora eles vão para o centro do cage mais Red Hot do Brasil oferecimento Catuaba Selvar, Sun Ice Red Hot Energy e Teresópolis Cerveja Especial olha o Lec Lec vai tentando aí você que vai nos acompanhando nesse primeiro round três rounds de três minutos de muita emoção aqui no Ginásio Basque da Saúde Gustavo Mota agora vai tentando desfiro de golpes o Lec Lec está um pouco mais ativo eles são lutadores pesados uma mão mais poderosa, Edson Rodrigues pode dar adeus, né, para o adversário é isso? É rapaz, se uma mão entrar aí com certeza alguém vai ter que passar naquela funilaria depois porque a mão é pesada, inclusive é super pesada, né então estão acima dos 120 quilos e aí entrou a mão boa agora do Gustavo olha lá o Gustavão agora encaixou a mão que entra o Lec vai tentando, Gustavão coloca ele contra as grades é valente o lutador de Bragança Paulista resistindo a investida do Gustavo Mota da equipe da Unity olha lá o Gustavo vai tentando trocação aberta e a torcida vai ao delírio aqui no Ginásio Basque da Saúde Gustavo bota pro chão agora e o Lec Lec vai colocando a guarda os corners vão trabalhando aqui Gustavão vai tentando colocar todo o seu peso não levanta que é luta em pé, Edson Rodrigues é, o Lec Lec tentou aquela queda mais estratégica mas as mãos do Gustavo estão muito calibrado Gustavo foi esperto, já levantou e abriu uma boa vantagem agora na questão de golpes, né Gustavo conectou bons golpes ali fez o Lec Lec recuar Lec Lec ainda tá tentando se achar na luta novamente é isso aí franca trocação no centro do queijo mais quente de São Paulo e foi pra conta o primeiro round três minutos de muita emoção aqui no Ginásio Basque da Saúde Batalha MMA 9 edição de número 9 você que nos acompanha na TV Nocaute Edson Rodrigues e a sua avaliação desse primeiro round foi um bom primeiro round são atletas amadores mas mostraram um bom nível de trocação não era de se esperar menos porque são dois atletas de escolas de Muay Thai então mostraram realmente um bom nível de trocação o Lec Lec tava melhor na luta até aquele momento ali que ele sofreu uma blitz foi por pouco ele não acabou sendo nocauteado tanto que ele teve que buscar a queda e aí pra tentar dar aquele respiro dar aquela recuperada no gás e eu acredito que o Gustavo por aquele momento ele venceu a luta porque ele acabou sendo mais efetivo venceu o round ele acabou sendo mais efetivo durante todo o round foi aquele momento e foi o momento do Gustavo mas até então o jogo do Lec Lec de trabalhar um pouquinho mais de pressão um pouquinho mais de golpes na linha de cintura tava funcionando muito bem eu acredito que ele só tem que tomar cuidado porque ele é um pouquinho menor que o Gustavo então quando ele trabalha nessa linha de cintura exige muito porque ele entra na curta distância e aí ele acaba sofrendo o contra-golpe foi no contra-golpe que surgiu o melhor momento do Gustavo inclusive o Gustavo é manter essa estratégia que ele tá fazendo só que ele não pode aceitar muito o jogo do Alex ele tem que trabalhar o seu contra-golpe de maneira mais efetiva um pouco pra não sofrer muito risco e não ter aquele medo na equipe mas pra mim o Gustavo venceu a exprimeração é isso aí amantes do MMA Nacional aqui na cidade de São Paulo ginásio Bosque da Saúde segundo round para a luta entre Alex Leclerc da cidade de Bragança Paulista contra Gustavo Mota aqui da capital e os atletas vão aí o Gustavo vai chutando agora a direita do Leclerc entra por cima Gustavo contra-golpe e é como Edson Rodrigues disse o contra-golpe pode ser a arma do Gustavo nesse segundo round você que curte o MMA Nacional você está ligadinho na TV Nocaut para mais uma grande noite noite que vale título hein hoje tem a luta principal entre presunto e soldado a luta mais esperada deste mês de setembro o MMA Nacional presunto versus soldado aqui no batalha MMA Championship Gustavo vai desferindo golpes potentes o Leclerc se mantém agora vai tentando chumbo trocado agora os lutadores vão tentando o Leclerc mais efetivo nesse segundo round mas o Gustavo tem uma ferramenta muito forte o contra-golpe Edson Rodrigues o único problema é que o Gustavo espera demais e é muito perigoso a gente vê que como são dois atletas no Muay Thai as combinações de Muay Thai funciona muito tanto que é por isso que o Alex ele consegue aplicar muita sequência ali na curta distância porque o Gustavo é da trocação então ele aceita muito esse jogo só que é muito arriscado olha aí é isso mesmo arriscado como disse Edson Rodrigues agora o Leclerc vem pra cima o Gustavão vai tentando sair daquela situação mas o Alex vem com bons golpes mas parece ter aí assimilado o Gustavo vai tentando um chute meia altura ali gancho que entra direita e esquerda uma combinação ali do Gustavo o Alex tenta mas sai no vazio o golpe do Alex olha o Gustavão agora parece bem compenetrado ele vai desferir no golpe é uma marretada que desce olha lá o Alex vai tentando Gustavo um pouco estático aqui agora vem pra vem pra grade aí o Alex tentando colocar o Gustavo contra as grades o Gustavo está bem firme Edson Rodrigues parece ter assimilado os golpes olha aí a mão entrou agora olha lá que combinação meu amigo Edson Rodrigues não pode nem comentar o Gustavo vai tentando ali um bom momento o golpe que entra um direto vai desferindo vai sentindo o Alex agora pode ser o momento da luta você que está aqui no ginásio Bosque da Saúde nos acompanhando pela TV Nocaute vai tentando ali os atletas agora o Gustavo dá uma desacelerada parece que o gás vai minando segundo round muita luta pela frente ainda são atletas muito pesados então é natural que esse gás ele comece a cobrar agora o Alex ele tem um ritmo muito forte no começo do round só que ele cai muito de desempenho e é aí que o Gustavo está crescendo o Alex ele tem boas combinações só que ele sofre muito nessa curta distância olha é isso aí olha lá finalzinho de segundo round pra você amante do MMA Paulista batalha MMA Championship edição de número 9 segundo round foi pra conta primeiro round avaliação de Edson Rodrigues deu Gustavo agora Edson o que aconteceu nesse segundo round olha agora foi no segundo round que o Gustavo fez aquilo que eu havia alertado anteriormente que o corner dele está gritando desesperadamente ele espera muito ele espera o tempo todo pra aquele contra-golpe no primeiro round funcionou só que nesse já não funcionou ele teve um momento de superioridade aqui só que o Alex ele se fechou aceitou aquela trocação mas fechadinha tá sangrando é verdade né o Alex o supercílio direito ali tá sangrando mas a maioria dos golpes do Gustavo conectou na guarda então ele esperou demais apostou no risco e acabou pagando pra mim o Alex venceu esse segundo assalto o que deixa a luta igual pelo menos aqui na nossa contagem e vamos ver como é que voltam os atletas pra esse último assalto o Alex ele tem um volume muito bom de combate só que ele cai muito em desempenho o Gustavo em contrapartida se ele trabalhar esse contragolpe desde o início pode ser que ele consiga até um nocaute porque ele tem os braços mais compridos e quando ele começa a trabalhar suas sequências ele consegue impor um ritmo e poder de golpes realmente muito mais forte o Alex não consegue segurar muito bem a gente já viu isso nos dois rounds só que o Gustavo não pode esperar muito se deixar pro último minuto vai correr risco é isso aí amantes do MMA e é o que os treinadores aqui o corner dos atletas corner vermelho pessoal da equipe da unit contra o pessoal da equipe corner azul inside Diego Gaúcho da cidade de Bragança Paulista Alex Leck Leck contra Gustavo Mota oferecimento quebrada BR estilo e moda aqui no batalha MMA 9 e com gestora de pagamentos Leck protetores bucais olha lá eles vão tentando ali vai tentando ali uma laçada no pescoço agora o Gustavo Mota e o Alex vai tentando colocar ele contra as grades aqui no cage mais head hot do Brasil oferecimento catuaba selvagem Sun Ice Head Hot energético e Teresópolis cerveja especial olha lá sai agora volta para o centro do cage Gustavo parece estar bem compenetrado está bem assimilando está bem ciente terceiro e último round segundo o Edson Rodrigues a luta está empatada olha lá vai tentando fugir do raio de ação Alex sabe que precisa contra golpear sabe que precisa ir para cima agora ele vai tentando vai levando contra as grades mais uma luta é uma luta amadora da categoria peso pesado meu amigo mas muita emoção atletas do Muay Thai como disse Edson Rodrigues agora no cage do MMA batalha MMA Championship edição de número 9 você que nos acompanha aqui no ginásio Basque da Saúde o Lec Lec agora vai tentando colocar contra as grades o Gustavo o Gustavo vai aceitando esse jogo ali uma meia volta uns 180 graus e joga o Lec Lec contra as grades agora vai precisar usar toda aí a estratégia super cílio direito sangrando Edson Rodrigues e parece que a luta ficou morna no terceiro round é o Alex ali teve uma desatenção soltou o cotovelo não pode né não é uma dor mas é uma luta que no terceiro round pela primeira vez estão usando esse clinch essa luta mais agarrada um pouquinho mais característica do MMA que é um clinch mais permissivo não precisa tanta atividade como no Muay Thai por exemplo mas olha aí na trocação Gustavo nessa média distância é perigoso é isso aí meu amigo foi uma combinação de golpes a esquerda entrou agora direto olha a esquerda de novo o direito entra o Lec Lec vai sentindo o Gustavo Mota vai conectando os melhores golpes com bastante contundência olha lá Gustavo Mota e a torcida aqui na Capital Paulista vai levando o atleta da Thai Unity pra cima olha lá o Lec Lec vai tentando recuperar mas o Gustavo tá bem tá firme tá em pé olha lá Gustavão Gustavo Mota um swingão de direita agora entrou a esquerda entra golpes bem conectados bem firme no centro do cage do Batalha MMA 9 aqui na cidade de São Paulo Gustavo Mota vai conquistando pontos importantes nesse terceiro e último round lembrando que é uma luta amadora da categoria pesado mas os atletas vão se doando aí deixando o suor no centro do cage mais head hot do Brasil oferecimento Catuaba Selvagem Sun Ice Head Hot Energy Drink e Tenezópolis cerveja especial olha o Gustavão vai tentando golpear meu amigo swingão que entra foi pra conta fim de luta Edson Rodrigues três rounds os dois atletas terminaram em pé e a sua avaliação Edson o terceiro round que agora sim o Gustavo conseguiu aplicar o jogo dele ele caminhou um pouquinho mais foi um pouquinho mais agressivo e aí ele fez valer essa envergadura e as mãos dele aparentemente estavam conectando melhor porque essa envergadura dificultou muito o trabalho de boxe do Alex o Alex não conseguiu encontrar em vários momentos não conseguiu encontrar o Gustavo e aí ao meu ver o Gustavo acabou levando esse terceiro assalto também então pelo menos na nossa contagem ele sai vencedor da luta vamos só aguardar o resultado oficial mas foi uma luta muito boa de qualquer forma porque são atletas amadores mas o nível técnico de trocação realmente muito evoluído os atletas estão bem preparados nessa área só desenvolver realmente o jogo de clinch o jogo de grade trabalhar um pouquinho refinar isso para o MMA mas como os atletas amadores realmente desempenharam o meu papel é isso aí amantes do MMA nacional e daqui a pouquinho na voz de Christian Rodrigues o anúncio nota 10 do batalho MMA Championship edição de número 9 a decisão dos juízes aí né os dois atletas de pé e vamos ver quem vence essa luta oferecimento Vica Pastas e Companhia Quebrada BR com gestora de pagamentos Pretorium e Prime Sports tendência suplementos e Power Evolution Nutrição Esportiva com vocês Christian Rodrigues mas senhores eu gostaria de pedir uma salva de palmas para os dois atletas o jogador é feliz do batalho o alvo de uma primeira luta da noite é uma luta de cada um número que após três caldas por decisão unânime o vencedor é Gustavo Viva 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 Viva